O perímetro de um triângulo retângulo mede 60 centímetros. E as medidas de seus lados formam uma PA, uma progressão aritmética, de razão 5. O maior lado mede, então ele deu o perímetro de um triângulo retângulo, que mede 60. Então, se eu desenhar aqui um triângulo retângulo, o triângulo retângulo lógráfico é aquele triângulo que tem um ângulo reto. Ele fala que as medidas de seus lados formam uma PA de razão 5. O maior lado mede, então aqui a gente já sabe que ele quer a hipotenusa, que a hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Bem, se eles formam uma PA de razão 5, eu tenho várias maneiras de eu escrever uma PA de razão 5. Eu poderia, por exemplo, escrever ela sendo desse jeito. x, x mais 5 e x mais 10. Poderia escrever assim. Eu também poderia escrever, sendo x o termo central, x mais 5. São 3, são só 3, não preciso botar aqui para tudo sempre. Poderia escrever x mais 5 e o anterior, x menos 5, que seria o termo central menos a razão. Poderia fazer assim também. E esse aqui é muito mais conveniente para mim, porque na hora que eu for fazer as contas do perímetro, esse tipo de escrita vai me favorecer bastante. Vocês vão ver por quê. É claro que eu também tenho outras formas de escrever. Eu poderia escrever, por exemplo, o terceiro sendo x, aí o anterior seria x menos 5. E o anterior a ele, x menos 10, voltando sempre de 5 e 5, já que a razão é 5. Mas esse aqui também não me favorece muito na hora da escrita. Então, sempre quando a gente está trabalhando com soma de... Quando a gente está trabalhando com PAs que a gente não conhece, é sempre interessante para a gente fazer isso. Botar o termo central primeiro e depois organizar os próximos e os anteriores com relação à razão, porque vai facilitar as contas. Então, vamos lá. A gente já sabe que, por exemplo, o maior lado, que é o x mais 5, é o da hipotenusa. x mais 5 é o da hipotenusa. Então, é ele que eu vou botar aqui na hipotenusa, x mais 5. Não vai fazer muita diferença nas contas, mas é só para a gente visualizar o que está acontecendo. E os outros dois aqui também não vão me atrapalhar muito, não. Então, x mais 5, x menos 5, x. Só escolher os lugares ali para eles. Como ele fala que o perímetro mede 60, perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Então, quando eu calcular o perímetro aí, eu vou fazer a soma de todos os lados. Então, eu vou somar x menos 5 com o x, com o x mais 5. Esse é o perímetro, a soma de todos os lados. Certo? Mas ele fala que vale 60. Então, isso tudo é igual a 60. Se isso tudo vale 60, eu tenho uma equação. Posso até apagar aqui esse perímetro. Já tem a minha equaçãozinha aí. Então, se eu resolvo essa equação, eu encontro o valor de x. Cuidado, que aqui ele também não quer o valor de x, tá? Lembrando aqui da pergunta, né? Ele quer o maior lado desse triângulo. Então, cuidado aí também, tá? Quando a gente vai fazer isso daqui, olha só que maravilha. Eu tenho x, x e x, que vai dar 3x, certo? Somando aí, né? x mais x mais x, 3x. E tenho também menos 5 com mais 5. Quando eu somar esses dois, o que vai acontecer? Vai dar zero. Eles vão cancelar. Então, por isso que eu falei, que quando a gente tiver aí sequência de números em PA, em que a gente não sabe nada sobre eles, a gente sempre coloca o do centro primeiro, né? Depois a gente coloca os da frente, somando a razão, e os anteriores retirando a razão por causa disso. porque essas razões, elas vão se cancelar. E aí, só sobrou igual a 60. E aí, é só dividir. Maravilha, ó. Fiz igual a 60 sobre 3, que é 20. Ou seja, é letra C? Não, tá? Cuidado, porque ele quer o quê? O maior lado. Então, a gente tem que ter atenção quando a gente está fazendo aí por questão de concurso. Porque ele quer o maior lado. Quem é o maior lado? A hipotenusa. Olha aqui, ó. x mais 5. Como x vale 20, o x mais 5 é igual a 20 mais 5. Ou seja, 25. E 25 é a letra D de dado. Legalzinha essa questão e que ela tentou te enganar aí até o último minuto. Então, se você foi aí meio despercebido, você poderia ter caído aí na pegadinha do 20 e não do 25. Tá bom? Tchau.